E aí galera, beleza gente? Como vocês estão? Como vocês passaram a virada do ano? Então todo mundo bem, com saúde, com paz. Pessoal, hoje eu tô aqui na Praia das Astúrias e hoje eu vou começar o vídeo por aqui, pessoal, é isso mesmo. Ainda são 10 horas da manhã, a praia ainda não está totalmente cheia, porém o sol apareceu, gente, ele resolveu aparecer agora. Está marcando 26 graus, mas já tá bem abafado ao mesmo tempo aqui. Então bora lá curtir, né? Esse domingão comigo! Olha aí, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, é o Galetas. Tô bem no comecinho e a gente vai fazer hoje uma caminhada bem gostosinha, gente. Hoje o clima tá bem gostoso, agradável. Essa água aqui maravilhosa, olha aí, vocês conseguindo ver a areia aqui no fundo. Água mega limpa, cristalina demais. Ih, gente, tá começando a ficar aquele mormaço. O sol tá querendo aparecer. Quer dizer, ele apareceu, mas já sumiu um pouquinho de novo. Isso é como vocês podem ver. Pouquíssimas partes azuis, né? E é isso, gente. Então a gente vai aproveitar agora esse domingão. Tá relaxante, sem pressa, curtindo. Olha que água, gente, perfeita, paradinha. Só que aqui já tá sinalizado pra não passar, né? Tá com placa de perigo. Então, vambora. Aqui temos aluguel de stand-up, pranchas, caiaque também. Então é isso, gente. Esse tá sendo ano novo aqui. Fiquei aqui esperando a primeira chuva de janeiro, né? Mas eu acho que não vai chover hoje não, hein, gente? E se chover, vai ser bem fraquinha a chuva. Bem gostosinha. Mas por enquanto, nada ainda. A preta começa a encher ainda agora. A cidade tá bem deserta, praticamente vazia, né? Tá sem trânsito, os comércios, a maioria, tudo fechado. E hoje alguns, não são todos, mas só alguns restaurantes que abrem. Beleza? Olha aí, ó. Não tem tanta gente ainda na praia, não. Mas a Pitangueiras a gente consegue ver um pouquinho daqui. Tá bem movimentada. Já dá pra ver daqui, já. Mas as astúrias estão maravilhosas, gente. Tá gostosinho demais, ó. Tá calmo. Também a galerinha, também, né? Que amanheceu na praia, né? Deve ter ido descansar. E possa ser que venham para a praia mais tarde. Curtir, né? E é isso. Pessoal pulando as sete ondinhas. Quem viu o vídeo de ontem, gente? O que vocês acharam da queima de fogos aqui do Guarujá? A prefeitura tinha informado que ia ser sem barulho. Porém, né? Vocês viram lá, né? Mas foi lindo demais. Eu tentei fazer... Eu até pensei em fazer uma live pra vocês. Porém, gente... Não tem como fazer live, não. Somente quando a gente tá gravando à noite. Por quê? Por causa dos arrastões que tem na praia, né? Tava com medo danado ontem. Gravando. Mas... É isso, gente. Pra fazer live, tem que ficar o tempo todo com o celular. E ontem, pra me fazer o vídeo... Algumas partes eu tive que esconder o celular. Então... Não dá. Não dá pra ficar... Pra fazer live, não dá. Sem condições. Pelo menos por enquanto. Entenderam? E esse é legal, né, gente? Esse momento, né? Vocês estão participando comigo. Da live. Sentindo, né, gente? Aquela sensação gostosa da queima de fogos, né? Ao vivo, né? Mas tá bom também. O vídeo ficou top demais. Espero que vocês tenham gostado também, né? Aqui já começa um pouquinho mais de onda na água. Mas olha só aqui pra trás. Que delícia. Gostosa demais. Show. O importante é ficar todo mundo bem, todo mundo feliz. O sol curtindo. E o sol já tá aparecendo novamente. Eu tô achando que ele... O sol tá de graça. Ele não quer vir aqui pra Paredas Astúrias, não. Ó lá. O sol tá aparecendo lá na Pareda Putangueira. Você tá vendo a claridade, gente? É. Bombeiro já começando logo cedo a pitar. É, gente. Vamos respeitar as placas de sinalização. Sempre falo pra vocês, né? O mar não é pra brincadeira. Entendeu? Vacilou, já era. E é isso. Ó, ó, ó. Que delícia. Primeira água salgada do ano. Ó. Maravilhoso esse mar, né, gente? Olha aí, pessoal. A Praia da Putangueiras aqui, ó. Eita. Quem viu o vídeo de ontem, gente? De manhã que eu fiz. Da Praia da Putangueiras. Lotada, hein, galera? Nossa senhora. Ontem tava só o fluxo aqui nas praias logo cedo. Bem de manhãzinha. Pra procurar, pra achar a vaga. Foi complicado. Cidade lotada. Um trânsito danado. Uma loucura. Hoje até que tá bem mais calmo. Tá de boa, ó. E é isso. A galera deve estar descansando. Outra parte deve ter ido embora. Já estou quase chegando aqui ao finalzinho da praia. Vamos lá dar uma besoiadinha na Praia da Putangueiras, né? Um pouquinho. Nem acredito que eu já andei tudo isso aqui, ó. Ai, mas foi rápido, gente. Porque tá tão gostoso que a gente nem percebe. A gente caminhou tudo isso. Sabe? Então, hoje o dia tá relaxante. Sabe aquele domingo preguiçoso? Tá uma delícia, gente. Muito gostoso. Ó os apartamentos todos cheios, ó. Legal, né? Ontem eu mostrei no vídeo de noite. Os apartamentos todos acesos. O pessoal tudo na varanda. Assistindo a queima de fogos de lá. Muito legal. Top demais. Passando agora aqui pela casa sobre as pedras. Já indo para a praia da Putangueiras. Parecido com o outro vídeo que eu fiz, né? Só que eu fiz ao contrário. Eu vim da Putangueiras pra cá. E agora eu tô fazendo ao contrário, gente. Das hasturas para a Putangueiras. E a maré é super baixa, super tranquilo pra atravessar. Tá bem gostosinho, gente. Olha aqui pra trás, ó. Legal, né? E olha a Putangueiras. Vamos dar um pouquinho só pra o vídeo não ficar tão longo assim. Pegar as melhores partes aqui também. E se deixar, gente, eu fico aqui o dia inteiro mostrando tudo pra vocês. Mas aí vai dar mais de uma hora de vídeo. Meu Deus do céu. Mas é tão gostoso. A gente nem percebe. Eu ficar caminhando aqui é tão relaxante, sabe? Muda a nossa mente de um tanto. Sabe aqueles dias que vocês estão estressados? Ou meio chateados com alguma coisa? Vocês vêm pra praia, gente. Caminhando, vocês esquecem tudo. É maravilhoso. Olha aí, gente. A Putangueiras também não tá tão assim movimentada aqui no comecinho. Mas lá no meio tá bem... Concentrado de pessoas. Olha o carrinho de acarajé aqui. Olha que legal. Que delícia. Quem gosta de acarajé aí? A praia ainda não tá totalmente limpa, né? Como vocês podem ver. Muitas rosas ainda que são jogadas de noite. Né? E é isso. Esse tá sendo o primeiro dia do ano de 2023 aqui nas praias do Guarujá, gente. E essa água maravilhosa aqui. A água pelo menos tá limpinha, né? Olha aí. Ó. Perfeita. É, limpinha mais ou menos, né? Ê, meu Deus. Ó, ó. Aqui. Bonito, né? Vou dar um zoom daqui. Pra vocês verem mais ou menos como que tá aqui no meio. E lá no final da praia, ó. Foi onde eu comecei o vídeo de ontem, né? Eu desci essa rua aqui todinha, ó. Foi onde eu consegui vaga ontem. Ó, desci ali todinho. Caminhando. E vim para a Praia da Picanheiras gravar pra vocês. Ficou bem legal. Um vídeo bem gostoso também. E as praias estavam mega lotadas. E olha aqui pra cá. Olha essa água, gente. Olha isso, coisa mais linda. E a Praia das Asturas daqui, ó. Bom, pessoal. Vamos voltando daqui, né? Voltando para a Praia das Asturas. Vocês já viram um pouquinho de como que tá a Praia das Pranheiras. Tudo de bom. Água está gostosa. Vontade de cair na água hoje. Vontade não me falta. Olha, gente. Água tá tão linda que dá até pra ver uns peixinhos. Aqueles cardumes de peixinho pequenininhos. Tá lindo demais, gente. Meu Deus. Estou chegando agora, pessoal. Aqui no meio da praia já. Das Astúrias. Olha aí. Tá enchendo aos pouquinhos, né? Agora são dez e meia da manhã. Cheguei aqui o quê? Dez horas, né? É isso mesmo. E olha só como que tá aqui, ó. Tá gostosinho, gente. Ó. Top, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. No primeiro dia do ano de 2023. Que seja um ano de muitas bênçãos para todos vocês. E até a próxima. Tchau!